Gotham Knights, o novo jogo do Batman, porque não tem o Batman, por isso as aspas, foi anunciado aí na DC Fandome esse fim de semana, junto com um trailer de história, né, e também um trailer de gameplay. Junto com ele também mostraram um trailer do Esquadrão Suicida, que também tá pra sair, sendo que o Esquadrão Suicida vai sair em 2022 e o Gotham Knights em 2021. Estando então mais perto do lançamento, o jogo já mostrou um trailer, já mostrou pra gente como vai ser um gameplay. E são três coisas que estão incomodando os fãs da série do Batman nessa nova entrada do jogo. A primeira é que o jogo não tem o Batman, aparentemente isso incomoda algumas pessoas, mas até que é uma parcela bem pequena que tá super incomodada com isso. Eu acho um jogo legal pra ter a oportunidade de explorar outros heróis, explorar outros personagens, talvez mudar algum gameplay de uma maneira diferente. Mas as outras duas coisas que estão mais proeminentes nas reclamações das pessoas são o modo co-op, o jogo poder ser inteiramente jogado em multiplayer, e também os elementos de RPGs que estão sendo introduzidos nesse jogo. Dando uma conferida no gameplay trailer que a gente tem aqui, em um certo momento a gente vê ali em cima que o Robin acabou de entrar na sessão. Então aparentemente você deixa sua sala aberta e pessoas vão podendo entrar nela, podendo ajudar você na sua missão. Eu tinha dito pra vocês no último vídeo de notícias da semana que isso pode ser interessante, mas ao mesmo tempo pode ser ruim. Eu acho que quando a missão é construída de uma forma multiplayer, ela limita um pouquinho a nossa experiência com o jogo. Caso você não queira jogar com outras pessoas, você quer ter uma experiência mais single player, que o jogo meio que oferece. Então mesmo que você, ah, eu quero jogar sozinho, se o jogo ele for feito, ele for criado o level design pensando no multiplayer, o negócio não fica a mesma coisa. E aqui a gente tem um outro negócio, que é o level. A gente vê que ela tá no level 10 e ela conseguiu uma XP por derrotar o inimigo que tá aqui do lado. Esse sistema de level é o que tá realmente mais incomodando a galera que tá interessada no jogo. Já que eles se sentem um pouco fora do mundo de super-heróis, você ter meio que vilões, inimigos normais com níveis. Até interessante que durante a nossa playthrough, nesse foi falado que os personagens vão aumentando de nível conforme a gente vai progredindo. Então não é como se a gente pudesse ter uma área onde a gente upasse bastante e de repente nós ficamos mais fortes com os inimigos. Não, eles vão escalando com a gente e as pessoas estão bem incomodadas com esse aspecto de loot, com esse aspecto de passar de nível, de ter inimigos thugs, vilões normais que possam ser fortes demais pro nosso jogador. E o resultado disso é que o jogo tá atualmente com 3.200 dislikes contra 1.700 likes. Uma proporção mais ou menos de um terço só de likes. Confirindo os comentários da galera, dá pra gente saber um pouco do que eles estão reclamando. Não era isso que eu tinha em mente. Por que tem levels acima das cabeças dos inimigos? Isso é um efeito Ubisoft. Exatamente, quando eu vi o trailer eu fiquei bem animado que a gente pudesse jogar com todos os protagonistas. Mas estou desapontado com toda essa merda de co-op e não me anima mais. Se preparem galera, aparece mais um outro jogo como serviço. Isso aqui apesar de ter tido bastante likes, eu concordo com alguns comentários que estão aqui. Que jogos como serviços não é a mesma coisa que ter multiplayer. Só porque o jogo tá em co-op não significa que ele vai ser um game as service, né? Mas a gente tem que parar pra ver ainda o que que eles vão acontecer. Imagina um Robin level 1 contra um unicapanga level 50. É assim que a máfia funciona. Para de ficar adicionando níveis nesses malditos jogos. Todos nós sabemos que você só quer quantificar as coisas pra poder fazer microtransações. Níveis de inimigos, loot, progressão de personagem, foco em co-op. E que merda é essa? É um jogo da Ubisoft? Os elementos de RPG estão seriamente me preocupando. Me forçando a um caminho onde eu não posso lutar contra capangas comuns porque eu sou muito de baixo nível. Isso realmente me tira toda a experiência de ser um super-herói. Em 2011, o Mr. Freeze adaptava as suas ações e você era forçado a usar muito mais as maneiras criativas pra derrotá-lo. Em 2020, ah, só vai apertar o botão até a vida dele acabar pra zero. Aqui realmente tá falando a fase que ele tá falando do Mr. Freeze. Mais uma vez, eu acho que quando o jogo é co-op, um pouco da estratégia é realmente um pouco morta. Porque você tem que meio que adaptar um pouco do que vários tipos de gameplay de personagem podem fazer ali, né? Vendo aqui, realmente não me parece que ele tem muita estratégia. Ele tá sendo ataques bem tranquilos de se ler, né? De se prever. Mas eu ainda tenho que... Não vou julgar até botar minhas próprias mãos no jogo e ter minhas opiniões concretas. Então parece que realmente o jogo não tá agradando muitas pessoas. Pelo fato dessas decisões terem sido bem diferentes do que os outros jogos do Batman que a gente tinha. Então a galera tá um pouco descontente. Mas me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças. Se vocês concordam com eles que tá pior e eles não gostaram das mudanças. Ou se você achou que as mudanças são interessantes. O que você acha disso tudo? Deixa aí embaixo nos comentários. Por enquanto eu tô no esquema de vou esperar pra ver. Vamos ver como é que vai ser esse negócio do jogo. Eu fico um pouco preocupado sim com ter o negócio de co-op. O negócio de nível, se for bem implementado. Com a progressão de personagem, se for bem implementada. Está aqui nisso. Pode ser realmente uma boa coisa. Mas aí temos que parar pra ver como é que vai ser o resultado final das coisas. Galera, é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. E se quiser dar uma ajuda, dá uma olhada no link do padrinho que tá na descrição. Pra gente poder focar 100% no canal. Ficando independente e melhorando a qualidade e a quantidade dos nossos vídeos. Mandar um abraço pra todos os nossos padrinhos que já estão aqui no canto. Que estão ajudando a gente a chegar nessa meta. Vou ficando por aqui. Caio, tô dizendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais.